Bom dia a todos, alunos, professores e demais presentes. Em nome da diretoria da FEA e da coordenação do curso de arquitetura e urbanismo, estamos reunidos para a realização da aula magna do curso de arquitetura e urbanismo do primeiro semestre de 2021. No último domingo, 18 de abril, a professora Josiane Andrade Rodrigues Diniz, conhecida carinhosamente como Josi, faleceu depois de lutar bravamente, resiliente e resignadamente contra um câncer devastador. Hoje é a missa de sétimo dia. Rendemos homenagem a ela e dedicamos essa aula magna em memória da Josiane, pela sua vida e por sua trajetória, como ex-aluna e professora da FUMEC FEA, em especial no curso de arquitetura e urbanismo. A nossa aula magna, arquitetura nas telas, vai ser proferida pelo arquiteto Silvio Henrich de Podestá. Silvio é graduado em arquitetura e urbanismo pela Universidade Federal de Minas Gerais. Atua em todos os temas da arquitetura em projetos diversos, de pequeno a grande porte. Já atuou como professor da Universidade Federal de Minas Gerais e da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. É sócio-diretor e responsável técnico da Silvio Henrich de Podestá Arquitetos e Associados, empresa especializada de arquitetura, urbanismo e paisagismo. Atualmente é conselheira do Instituto de Arquitetos do Brasil e já foi em outras gestões. Tem seis livros publicados. Seus últimos projetos foram o plano urbanístico e equipamentos para a Lagoa Encantada, em Vespasiano, Memorial a Dom Silvério e projeto Campos Universitário Vitória 3 e Vitória 4, em Vitória. Fez inúmeras oficinas, não dá para falar de todas, palestras, exposições e participações em júris e bancas por todo o Brasil. Eu passo rapidamente a palavra para a professora Gisele. Bom dia a todos. Bom dia, Silvio. A minha palavra é breve. Para nós é uma honra te receber aqui. Não é a primeira vez. O professor Jacques não pontuou, mas a sua contribuição em especial para o ensino de geometria no contexto da arquitetura, a sua contribuição, ela tem sido, são várias e muitas vezes de forma presencial. Então, essa gratidão pelo ensino da geometria no contexto da arquitetura, realmente é uma contribuição que eu não tenho nem palavras para te agradecer e a sua presença constante aqui na nossa universidade, contribuindo aí para a formação dos nossos arquitetos. É uma honra e um prazer imenso te receber aqui. Muito obrigado. Silvio, o meu muito obrigado antecipadamente. Com você, a palestra. Está mutado o seu microfone. Tranquilo. Tranquilo. Antes, também me homenagem a Josiane e sua família. Tempos terríveis, né? Estamos vivendo tempos terríveis. De toda forma, é muito agradável e me dá uma grande satisfação de estar aqui mais uma vez. Um convite genial. A aula magna é um negócio muito complicado e sério. Vamos ver o que eu consigo fazer desse tema. Mas eu agradeço aí a instituição no nome do Jacques e da Gisele, que estão sempre aí me cutucando. Eu adoro, porque isso me faz criar uma ponte, né? Entre uma instituição que eu já não faço parte mais. E é muito bom. É muito bom falar para os meninos que estão aí com um futuro, espero, promissor, né? Mas num momento um pouquinho obscuro. Mas o que nós temos que fazer é levantar bandeiras aqui e ir em frente. Arrumei um título aí meio atrapalhado, né? Arquitetura não construídas, que eu chamei de No Construction. E os entre-paredes quebra de paradigma. Isso é engraçado porque paradigma, para mim, sempre me faz lembrar remédio para rim, estômago, fígado. Eu até fiz uma pequena homenagem a isso e eu vou mostrar para vocês aqui. Eu vou entrar com imagens, mas um pouquinho, quer ver? Isso aqui é mais ou menos o facinho do cartaz, dessa nossa palestra. E o que me interessa no momento, então, é mostrar para vocês essa história aqui. Mas o que é paradigma? O que é quebrar paradigma? Da forma simplificada, dessas que você acha aí no Google, paradigma é uma espécie de modelo, padrão, referência, regra, norma, cartilha, esquema. Tudo isso é paradigma e sua quebra, obviamente, sugere desligamento de um padrão e a adoção de um novo padrão, claro, né? Então a quebra de paradigma amplia o campo da visão do ser humano e, consequentemente, faz com que o indivíduo desperte o seu potencial criativo, que muitas vezes está guardado e esperando apenas uma oportunidade para despertar o primeiro passo e descobrir que paradigma, por traça, ou seja, qual o modelo mental que existe sobre aquele assunto e, a partir daí, alterá-lo, fazer uma mudança no mapa, passar a ser a realidade de outra forma que futuramente poderá vir a ser um novo paradigma a ser quebrado. Falando nisso bem embolado, estou ainda esquentando a língua, mas é ou não é parecido com remédio para rim? É literalmente parecido com remédio para rim. Voltando à nossa tela aqui. Vamos lá. Pode trazer a tela toda de volta, Lucas. Então, a ideia de início aqui é entender o que é que nós queremos quebrar, já que, aparentemente, ficamos sabendo que paradigma vai de remédio ao modelo a ser alterado, não é? Então, vou fazer um pequeno histórico. Na década de 90, eu fiz uma palestra no começo de um acontecimento que veio se formatar em todas as universidades, que era a Semana de Arquitetura, a primeira Semana de Arquitetura, ou segunda, não lembro, na PUC Minas, que foi onde apareceu a Semana de Arquitetura, dentro, mais ou menos, desse formato de ser organizado por alunos, mais para frente, com apoio da instituição ou da faculdade que estivesse engajada. E ali, a ideia nossa era questionar uma afirmação que vem aí, é lapidar, de que a arquitetura é apenas obra construída. Nós nos expusemos, estou falando, nós, que estava junto comigo um sociólogo e arquiteto, um sociólogo e amigo, professor Euclides Guimarães Kika, acho que deu aula na FUC, ou na FUMEC também, né? É um cara genial. E nós fomos lá, nós dois, falar sobre a arquitetura não construída e o valor desse tipo de arquitetura, e fizemos aí o que eu vou contar para vocês aqui para frente. E, para quem não lembra, esse nome veio em contrapartida ao que na época se discutia muito, um pouquinho atrasado, como sempre, mas que era o Deconstruction. O Deconstruction, principalmente por causa de uma exposição feita no Momo de Nova Iorque, com o Philip Johnson, e, consequentemente, a gravação e a edição de um catálogo muito genial, e depois um livro também, Deconstruction, de Papadakis, que era um crítico também de arquitetura. Isso aí fez com que a gente começasse a discutir um pouco essas coisas do modernismo, e é quase que o início de uma questão que vem gerar depois do pós-modernismo, e isso não é o nosso caso aqui. Mas o Deconstruction fez a gente chamar, então, essa nossa questão de No Construction. Deconstruction, como se fosse um A, ó, já que vocês fizeram o Bs, nós vamos fazer o No, não é? E aí, mais para frente, passado isso aí, deu umas discussõezinhas com os professores, não, isso não pode, pode, não pode, não pode, não pode, minha alegação era que todo o ensino de arquitetura é feito por arquitetura não construída, quer dizer, rarissimamente eu vi alguém construir um P1, P2, P7, TFG, não é? Então, a gente usa arquitetura não construída para ensinar. Então, alguma razão deve ter de discutir esse tipo de coisa. Mais para frente, já em 2001, eu publiquei um livro que se chamava Arquitetura Institucional, e lá eu fiz uma pequena nota sobre o No Construction, novamente, não é? E nessa época, eu fiquei conhecendo através da Ana Cristina, hoje professora da Federal de São João del Rey, ela estava na Itália, e me apresentou um livro de um filósofo e crítico, chamado Franco Montanari, chamava, tinha um título que para mim já bastava, chamava Vender e Lê Ideia, Espaço Virtual e Tempo Real no Desenho da Cidade. Aí eu descobri que lá já existia, na Universidade de Florença, de onde ele dava aula, um laboratório de análise, um laboratório de multimídia urbanística da Universidade de Florença. Quer dizer, tinha um laboratório lá só para estudar a multimídia, só para estudar essa aplicação no conhecimento das cidades, em tempo real, quer dizer, você utiliza de uma ferramenta que estava sendo feita apenas como, trabalhando dentro de um certo limite, a partir daí você poderia trabalhar tantos planos urbanísticos como a própria arquitetura em tempo real. Paramos por aí, não houve nenhuma repercussão, mas em 2017 eu fui convidado por um núcleo de pesquisas e realizações de telas eletrônicas de literatura e artes visuais vinculado à pós-graduação de literatura da Universidade de Brasília. Condenado pela professora e doutora Júnia Rabello, participado de um evento que já era o segundo, que chamava Encontro entre Telas. E nesse convite, tinha um textinho explicitando qual era a ideia, que dizia o seguinte, Desde as pinturas das cavernas, o mundo fragmentou-se em diferentes telas. As telas dos quadros, dos livros, das histórias em quadrinhos, do cinema, da televisão, do computador, dos grafites nos prédios e muros da cidade, telas das artes urbanas, telas dos smartphones, notebooks, e fazia uma afirmação interessante de que, será que o mundo é tela? Afirmação não, quase que uma exclamação. Será que o mundo é tela, então? A tela dizia, é uma superfície que contém em si a capacidade de recepcionar e de recortar as várias manifestações de subjetividade com quem entra em seu contato, os indivíduos, os espectadores e os agentes de maneira geral. É na existência múltipla e una desse meio de fruição e da compreensão da realidade que residem as nossas inquietações. Pensamos, qual seria entre nós e... Pensamos, qual seria o limite entre nós e tantas telas? Se tudo é tela, também somos telas? Questionava ainda o texto do convite. E perguntava, gostaria então de chamá-la a refletir e compreender o fenômeno do tela. Convidamos com você, pesquisadores, artistas, agentes culturais, buscando formar um grupo heterogêneo para pensar as diferentes manifestações da tela desde os primórdios, mas sobretudo agora na contemporaneidade. Olha, estão ainda e está voltando ou batendo com o que nós já estávamos pensando há um certo tempo, esse estudo da possibilidade de qualquer tipo de evento estar sendo produzido diretamente para as telas. e esse valor está sendo discutido dentro do laboratório de graduação da Universidade de Brasília. Achei ótimo. E aí, aproveitei esse convite e aproveitei esse aqui também para voltar a esse tema. Voltar a esse tema porque, de acordo com a cartilha, a aula mais, tem que ser um negócio um pouquinho mais sério, né, Jackson, do que normalmente a gente faz aí quando fala da rainha e das suas brincadeiras de como ela se comporta em outros meios, né. Mas, aproveito então esse convite para esta aula e voltar a um tema aqui no momento de explosão da capacidade de simulação, não só de objetos e espaço urbano, mas também na interação com temporalidades, vivências, substituições, recuperações, componentes de tantas outras míticas que a arquitetura normalmente não visitava e agora está disponível, como por exemplo, um exemplo bobinho, mas que ilustra bem, recuperar o coliseu, não só na sua estrutura física, quer dizer, recuperar todo aquele desenho, né, que está lá em ruínas, mas também nas suas trágicas performances, quer dizer, você usa aí do cinema ou do teatro para reproduzir o que acontecia dentro dessa arquitetura que não existe mais, ou existe só em parte. O cinema já vem fazendo isso há muito tempo, né, que é nos criar emoções completamente virtuais, medos, choros, amores, sustos, raivas, vontade de matar, vontade de virar herói, e essa ferramenta está disponível para qualquer outro tipo de matéria para poder se manifestar nas telas, não só na obra, por exemplo, como é o caso da arquitetura. Aí, realidades virtuais ou aumentadas podem ser utilizadas pela dupla arquiteto-cliente de forma a ampliar o máximo a relação do proponente ou tradutor das querências do receptador-cliente. Então, essa antevisão ampliada do projeto para atingir tal grau de compressão, aqui a gente chega num ponto que a gente gostaria, que se não apresentada na sua plenitude, quer dizer, se você tem na mão ferramentas tão poderosas, se você não dispuser dela para apresentar todas as suas ideias, pode ser que mesmo você sendo um autor estelar, possa ser que você possa ser questionado pelo seu receptor. Então, a utilização dessas ferramentas é fundamental para qualquer tipo de proposta ou de profissão que se pretende atingir esse alto nível possível de troca de informação. O primeiro passo, então, é ter domínio dessa linguagem, né? Ter domínio dessa linguagem, mas no sentido de lexo. Ir atrás das ferramentas todas, né? É compor o seu personagem, como faz o escritor, que estrutura sua trama em linguagem coerente com o público que pretende atingir. Quer dizer, não adianta também você ter toda uma linguagem disponível, mas ela não está presente no receptor, né? Ele tem também que dominar a parte desse processo. Então, cabe ao arquiteto transformar essa sua forma de expressão aparentemente universal entre a classe em uma espécie de esperanto. e ampliar a comunicação com todos que necessitam de arquitetura e, a princípio, no meu ponto de vista, são todos. Mas, para se produzir arquitetura, existem procedimentos e conhecimentos que são inerentes a essa atividade. Vejamos. Primeiro, esse conhecimento específico faz da arquitetura uma atividade que não é leiga. A arquitetura não é leiga, não é feita por acaso. A arquitetura é produzida a partir de uma intenção. E, nesse processo de trabalho, de fazer arquitetura a partir de uma intenção, é imprescindível que a gente tenha algum conhecimento. Por exemplo, conhecimento teórico. Conhecimento teórico não basta apenas ser especialista em Norberts, Walters, Derrida e Vitruz. Você tem que saber acrescentar, por exemplo, no trio vitruvianos de vermitas, unitotilitas e venustas, sei lá como é que se fala, humanitas. Você tem que ter conhecimento tecnológico. O conhecimento tecnológico diz respeito às técnicas e os materiais. Isso é em qualquer tipo de profissão. E vocabulário e linguagem. E aqui, então, entra a apresentação da ideia, o desenho, que é considerado o primeiro diálogo do artista com a materialidade da obra. Um crítico antigo escreveu um livro chamado Terra da Cor, o nome dele é Charles Blanc, lá de 1800 e pouco. Ele falou o seguinte, o desenho é o pensamento do arquiteto. É a imagem presente do edifício futuro. Portanto, é um princípio geral da arquitetura. É aí a sua essência. Quer dizer, no desenho já contém a essência. Isso é uma coisa que a gente tem que guardar. O desenho é a expressão da intuição também, do desejo e do intelecto do arquiteto. Isso compõe a essência. Linhas não são apenas formas, mas sentidos, soluções espaciais, que levam em conta toda a organicidade ambiental e todo o caos das relações entre signos historicamente dados. E é desse material, desse material simbólico e topográfico, que se desenvolve uma iconografia própria do desenho arquitetônico. Mas lembre-se, por enquanto e normalmente, apenas para o arquiteto e seus pares. Por fim, ainda temos mais um item que a gente tem que levar em conta, que é o cliente. Não existe arquitetura sem cliente. Mas ele pode ser subjetivo, pode ser coletivo, pode ser imaginário. Mas ele precisa existir. Ele precisa existir. Por isso que a arquitetura é feita a partir de uma intenção. E a intenção vem mesmo da imaginação de um cliente. Desses clientes, separamos alguns. Por exemplo, o visceral. O visceral é aquele cliente que você tem, parece que ele mora com você. É um face to face. É um cliente que você sabe tudo dele. Problemas financeiras, problemas psicológicos, como é que ele é, alegre, festeiro, não é? Então, é um cliente normalmente de projetos pequenos, coisas desse tipo. Tem um cliente terrível do mercado imobiliário, porque as pessoas são normalmente números, estatísticos. São estatísticas econômicas. É como produzir para um hipotético ou para um figurativo criado por uma mídia de consumo. Então, é um cliente bastante complicado, mas é muito dominante no processo de vida de um arquiteto. Tem um cliente institucional. Nesse caso, a gente sabe que o grupo que vai utilizar desses espaços, suas personalidades, suas atividades, divisões hierárquicas. E aí, a gente pode dar caráter a esses objetos, como escolas, sedes de empresas, clubes, praças, com a cara que deveriam ter, como dizia Venturi. Depois a gente chega no Venturi. Tem um cliente comercial. São aqueles quase sempre desprovidos de discursos locais. Esse é pior do que o do mercado imobiliário. Normalmente, com as duas pés estabelecidas e com poucas possibilidades de água com a cidade, como poderemos ver, por exemplo, em projetos de shopping center. Eu tenho um amigo, arquiteto e artista baiano, chamado Alman Andrade, que escreveu um livro que se chama Centros Decentralizados na Cidade. Ele comenta muito bem esses centros que não estão nos centros. Shopping center, ele diz, é um desses pequenos campos de concentração, livre e classificado de pequeno burguês, onde o corpo está condenado à nostalgia do consumo, moda permanente da sociedade ocidental. Depois ele vai para centros industriais, lugares habitados pela orgia do lazer, principal zona erógena da acumulação burguesa. Seus clientes operais ou seus convidados para a produção encontram a única opção, a venda de sua força de trabalho. Centros Universitários do Campos são laboratórios de preparação e aperfeiçoamento de um quadro técnico. Reúne, mas segrega. Entra lá quem passa por uma seleção cruel. A estrutura semiótico-urbanística para o uso e emprego de um tempo, porque ele fala que isso ali é uma estrutura semiótico-urbanística para o uso e emprego em um tempo e entre uma aula e outra há um deslocamento físico. O que ele fala é uma espécie de crítica a essas diversidades que se reúnem como um condomínio fechado, fora dos centros, e ali, a partir de uma seleção cruel, você tem quem é que pode ou não participar desse evento. E, finalmente, o quinto cliente. Esse é inerente e é finalidade de tudo, principalmente num mundo que está se tornando totalmente urbano, que é a cidade. Cidade, o cidadão, consequentemente. É onde para todas as arquiteturas e todas as ações urbanas são geradas. Diz o Edu Kika, nosso sociólogo de plantão, A cidade é sempre o resultado do confronto entre forças dísperes e às vezes contraditórias. Há sempre o convívio de obras planejadas e espontâneas, de coisas novas e velhas, de beleza e fealdade, do funcional e do inútil, do regional e do global, da cooperação e do conflito, de tal maneira que o caos urbano revela-se a mais notável representação do caos humano. Procurar, então, compreender a cidade é fundamental. Para que se lute no estabelecimento, é fundamental, não só por outras razões, mas também para que se lute no estabelecimento de uma ordem coletiva que tenha como pontos fundamentais o direito ao privado e público, ao prazer físico e contemplativo, à segurança da solidão e do coletivo, da visão técnica, subjetiva e da poética. E se a cidade é um pedaço do mundo, continua, suas imagens são enigmas que é ao tentarmos decifrá-las com multiplicidade, conforto, aconchego, recetividade e identidade mais próximos da poesia do que do urbanismo. Quem disse, na verdade, essa última frase foi o engenheiro urbanista, Rodrigo Madrade, numa aula que ele cita I Futuan, não sei se é japonês, japonês, chinês, ele nunca me contou, então eu pego a citação dele e falo de onde que ele tirou ele, mas eu nunca li I Futuan, não é? O que podemos então perceber é que a cidade, de forma alguma, é de arquitetos e urbanistas e planejadores, que são meros instrumentos de as realizações e as seias das pessoas, dos cidadãos, que no lugar de cada um, e cada vez mais se isolarem em guetos, em tribos, que necessitam cada vez mais de guarda pessoal, deveriam, era sim, voltar para a cidade e coletivamente transformar a cidade. Então quem está saindo e correndo da violência, não sei o que, para os seus condomínios, para os seus shoppings, para todos esses centros descentralizados, na verdade deveriam, ela está pensando coletivamente em transformar a cidade. Então compreendido essas necessidades, a forma de atuação e a forma de atuação necessária, cabe perguntar se através então de um vocabulário próprio, onde se consegue uma exaustiva simulação de um objeto arquitetônico ou de um pensamento urbanístico, a arquitetura passa de apenas obra construída, mas também matéria, a ser matéria de prospecção, cabarras capazes de ser formuladoras de conceitos e referências arquitetônicas urbanísticas. Quer dizer, aqui está mais ou menos resumido o que é que nós estamos procurando. A vontade de utilizar desse material disponível, não só para efetivar o que é o paradigma da arquitetura, que é obra construída, mas sim usar ela como matéria prospectiva. e uma coisa que a gente não pode negar é que quase todo o conhecimento da arquitetura é feito através da informação. Conhecemos a arquitetura de ontem e de hoje através da informação. Essa informação chega através de todas essas mídias. inclusive também das viagens, como dizia Le Corbusier, que não precede mais que seis vezes pelo Mediterrâneo valia um custo de arquitetura. Quer dizer, aquela visão centrada do europeu que acha que tudo acontece por ali. Mas, hoje, o mundo está aberto a outras experiências muito mais fantásticas que só o Mediterrâneo. Então, para isso, o que o arquiteto precisa fazer? Formar um vocabulário universal para que suas propostas possam ser compreendidas através do uso dessa linguagem e suas simulações. E assim, além da finalidade básica do projeto, possam estar ali contidos todos os elementos que referenciam. Em outras palavras, quem necessita de arquitetura necessita compreender o que contém a proposta arquitetônica. É uma conversa de dois lados. Eu não estou um falando e o outro recebendo, não. São interlocutores. É fundamental que o arquiteto expanda sua atividade ou a compreensão do que é seu fazer para que cresça a sua atuação, seja ela com a finalidade prospectiva ou tem ela com a finalidade a obra. Quer dizer, então nós temos agora dois lados que são factíveis. Continua Euclides. Com o advento das novas tecnologias, circulação de informação ganhou agilidade monetária. Agilidade monetária é só que a gente percebe aí. O cara fala assim, vou cortar o preço da gasolina, a bolsa sobe. Vou diminuir o preço da gasolina, a bolsa cai. Então, é feito em uma velocidade maluca, por isso, nominada aqui monetária, que provoca um deslocamento das ações e atenções para o magnetismo do mundo atual. Mas é sobretudo no campo da percepção enquanto apreensão do real pelo imaginário que tais novidades se revelam mais inovadoras. O real no tempo presente é sempre pleno de informações. Temos à nossa volta um ambiente com suas temperaturas, cheiros, sons e matizes ao que somam os signos da cultura, as pessoas, suas vestes, seus gestos e palavras, as edificações, as marcas estampadas do leiteiro, outdoor, as mensagens publicitárias e uma infinidade de pequenos detalhes que podem nos chamar a atenção. A percepção disso é o resultado da experiência de contato com tudo isso que está sendo nos levado a conviver com esse múltiplo no meio do qual se constrói. Quer dizer, tudo isso aí embolado nós estamos percebendo no mesmo tempo e em tempo real e isso pode ser trabalhado e conviver com isso é que vai nos ajudar a construir umas novas realidades. Nosso universo, então, se apresenta como multimídio com respostas rápidas e imediatas que necessitam que se encontrem conexões com a nossa memória telemática através de uma rede de telecomunicações que está aí. Devemos criar mecanismos para que nossos projetos se tornem reais sugerindo aqui uma nova configuração para arquitetura. Por exemplo, vou botar aqui na tela alguma coisa que a gente pode lembrar. de alguns livros que quando o Venturi diz as substituições dos códigos o Venturi diz vamos incorporar os ícones da publicidade fazendo a arquitetura o suporte da informação que é da publicidade que é pré-sede. O que significa isso? de maneira simples seria bom que o hospital tivesse cara de hospital corpo bombeiro tivesse cara de corpo bombeiro hotel tivesse cara de hotel isso ele escreveu no momento que a arquitetura estava se transformando em padrão internacional que se chamava internacional style e tudo ficava parecendo com tudo você tinha que bater na porta o banco é aqui aqui que é hotel aqui é hospital agora então essa coisa de incorporar os ícones da publicidade na própria arquitetura veio a partir de uma leitura desses componentes de Las Vegas é um livro muito legal vale a pena ler outra coisa introduz os conceitos como o de video escape ou visual escape ou seja substitui a janela pela tela participa da construção de uma estética cyber fazendo a arquitetura virtual uma realidade sensorial intelectual e emocional melhorando a qualidade e facilidade de visualizações essas ferramentas todas vão permitindo isso e aí com isso fortalece a estrutura e o conceito do No Construction de uma arquitetura virtual prospectiva capaz de estudar inserções atemporais pré-analisar ordenações urbanas podendo construir e viver as cidades do futuro próximo antes mesmo de realizá-las com materiais sólidos a representação passa a ser intrínseca à construção portanto não são mais as imagens que dão a ideia do projeto mas a sua realização virtual tridimensional fisicamente completa definida e temporariamente fluível onde memória e inovação sustentam a ideia isso quem citou foi o Franco Montanari lá do laboratório de multimídia de Florença então de porte de um ferramental desse eu fiz empiricamente aqui cinco divisões que eu chamei de arquitetura no construction arquiteturas que não mais existem o título não é o melhor mas arquitetura que não existem mais mas podemos exemplificar com conhecimento que temos arquitetura que não mais existe ou que nunca existiram por exemplo então essas ferramentas promovem visualizar alguns aspectos dessas arquiteturas que passaram pela nossa história e passaram pelo nosso imaginário e agora estamos vendo isso de forma real por exemplo a biblioteca de Alexandrina que é essa aí como eu falei daqui outra vez o Coliseu o Coliseu inclusive com esse tipo de vocês pensarem que hoje os estágios todos estão sendo cobertos dessa forma já existia por lá aí mais uma visão já com toda a Roma antiga em 3D e ali só para exemplificar com o gladiador uma dessas ações que aproveitam dessa ferramenta para criar também as situações dramáticas ou de alegria ou de o que for que eram realizadas nesses lugares desses eventos e isso aí também uma visão de Atlantis não sei nunca tinha visto essa mas uma visão bastante interessante quanto desenho uma outra visão agora pós a tragédia que fez com aquela sumice uma visão de Israel na época de Jesus e esse aqui impressionante é um filme sobre os últimos dias de Pompeia eu peguei só algumas imagens onde está lá um dia belíssimo ensolarado o vulcão começa a se manifestar ninguém está nem aí porque isso acontece toda hora mas a coisa vai ficando dramática as cinzas vão cobrindo a cidade a tragédia acontece subitamente ninguém consegue escapar ou se escapou foi muito pouco e depois o resultado disso quer dizer pode ser que não seja a coisa melhor do mundo ficar recuperando tragédia tão fantástica mas é um jeito de poder estudar construir cidades diferentes não tão perto ver como é que isso acontece em outras épocas o que é que na verdade aconteceu então isso é tudo feito através de uma ferramenta que a gente pode usar para outras situações montanhas de tréu roma 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 e isso aqui recuperando uma ruína na síria se não me engano e aí entramos numa segunda mas também antes dessas que não existem a gente viu muitas vezes quando começou a guerra lá em ofeganistão os talibãs destruindo algumas imagens e tal isso depois foi também recuperado de forma tridimensional e também com plotters por universidades se não me engano da Califórnia que fizeram o trabalho e hoje também existe um trabalho muito grande de recuperação do patrimônio chinês que está sendo destruído com essa urbanização maluca e violenta que passa por lá mas existe um trabalho muito grande de preservação nem que seja virtual desse patrimônio imenso que deve ter na China agora outro tipo de coisa que a gente usa dessa mesma ferramenta para que a gente possa aprender estudar e a gente pode a partir de um tipo de ferramenta dessa também virtualizar uma arquitetura no construction são arquiteturas que eu chamo de não visitadas por exemplo um cara que eu estudei a vida inteira e gosto até hoje nunca vi nem pedacinho de tijolo que é na Finlândia é o Alvaro Alto o Alvaro Alto com suas belíssimas obras seus conceitos fantásticos ele falava uma coisa muito interessante que depois eu vim entender um pouco a arquitetura de Portugal quase sempre branca em pedra porque ele falava assim nós temos que usar e fazer arquitetura dentro das nossas precariedades nós não podemos ficar importando coisas de todo lugar do mundo vamos fazer o que nós temos aqui tijolo madeira e construiu coisas velhíssimas dentro desse olhar são duas obras dele também esse cara aqui que foi um grande um cara que me influenciou muito no meu conceito de arquitetura como construir para os pobres um arquiteto egípcio obras belíssimas com material pobríssimo quase quase um adobe retirado do lugar e construiu para coisas de altíssimo nível para o uso da sociedade muito pobre que ele trabalhava com ela no Egito além disso desenhava para caramba essas coisas bastante lindas e mais para frente a gente tem também as arquiteturas não construídas também na universidade de Los Angeles existe um arquiteto chamado Ken Larson que ele começou a reconstruir virtualmente os projetos de Lee Kahn que não tinham sido construídos por alguma razão e agora você tinha condição de visitar todos os conceitos que ele aplicava nas suas obras como a luz estão vendo muito bem aí desse Henry e um outro aqui e isso foi genial porque eram projetos que a gente entendia e via só através de desenhos e no máximo uma maquete agora a gente pode entrar e visualizar toda essa essa sinagoga de Uga de U 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 que é um projeto belíssimo do Kahn e está todo virtualizado no livro desse Ken Larson que é esse aqui que ele chamou de Unbuilt e só trabalha praticamente com essa sinagoga ele fez outros mas é uma ferramenta fantástica para entender os maiores arquitetos que passaram por esse mundo também isso aqui isso aqui é o Edu né o Edu é um arquiteto maluco que também mexeu com o nosso imaginário num período aí isso hoje está sendo todo redesenhado para perceber melhor esse projeto esse é um desenho dele da época também essa cidadezinha você redesenha isso dentro de um programa e faz ele funcionar simula crescimento volta a gente tira a gente né parece um joguinho game mas faz com que você entenda muito mais o que é que ele estava pretendendo e quais as consequências dessa pretensão isso aí já é bule também esse negócio maluco aí que eu sempre fiquei impressionado como é que isso podia ser pensado num período desse ele é um troço bastante não lembro mais a época mas 1700 e pouco também isso é Schinkel né um arquiteto meio clássico mas também toda redesenhada e mais fantástico ainda é esse projeto do Gaudi em Nova York ele foi contratado na época para fazer um grande hotel lá esse é o desenho inicial e tinha que ser muito alto né como tudo em Nova York parece que o programa acabava por aqui ele fez um restaurante aqui o cara não quero mais alto ele foi subindo o teto o teto foi até lá em cima ficou esse projeto dentro daquelas daquela ótica de trabalho dele é uma coisa meio daí mais ou menos uma escala né seria quase o tamanho do imparistente passava o Klaiser Build foi feito um filme né inserindo esse projeto vocês veem que o filme já tem alguns tempos que ainda tem essas duas torninhas lá que foram demolidas um período aí bastante interessante por esse país grande e bobo perceber que não pode ficar atacando os outros aqui aquelas torres já saem e aqui com exceção nova né onde aquelas duas torres foram substituídas para os prédios eu ainda não gostava da torre mas isso aqui também não interessa muito não mas isso aqui é muito interessante nem fora de escala parece uma espiga de milha aberta aqui é bem maluco esse projeto aí começou disso aqui ó né um desenho desenho isso foi feito depois de uma maquete deve ser um pouquinho depois da Sagrada Família ele já tinha feito alguma coisa nessa altura que resolveu ir mais para cima um pouquinho mas está aí foi tudo refeito virou filme mais uma vista aqui as pontas né sempre trabalhadas e outra coisa que me interessou muito nessa época também duas pessoas uma o Peter Cook praticamente não construía nada só vi ele construir na década de dois mil e pouco um pequeno projeto em Berlim mas ele trabalhava na E.E. se não me engano que é uma escola inglesa com esses projetos onde ele fazia especulações sobre cidade sob forma dessas cidades se comportarem forma dos prédios serem mutantes tinha vários prédios pendurados em balões tinha um trabalho genial que um desenho também fantástico aí uma outra ideia Arcádia que ele chamava esse conjunto depois o Walking Sea que eram cidades que se movimentavam como grandes bichos isso isso depois foi redesenhado mais recentemente e alguma coisa dele virou até filme não é a gente deve ter visto nesse filme de Star Trek essas coisas todas por aí você tem esse tipo de imagem que praticamente saiu da cabeça do Peter Cook e Zahadid antes de construir as coisas que estão construindo agora inclusive mais no nome dela do que dela ela tinha ganhado um concurso sobre um objeto que ela tinha construído no alto de um morro em Hong Kong e ela mostrou esses desenhos são desenhos fantásticos ninguém entendeu muito você vê que tem aqui uma igrejinha tinha alguns componentes lá então esses desenhos fizeram dela uma grande no construction ela só veio construir muitos anos depois um pequeno corpo de bombeira depois uma pista de esqui mas durante vários tempos ela era a rainha do no construction aqui uns trabalhos do Bofilpo Leales onde foram feitos vários projetos para se tirar da língua de tal para um concurso então são projetos que eram feitos com finalidade de prospecção não de construção isso aí depois foi o que foi construído e isso aqui não deu certo era um choque semi-enterrado por aqui isso foi demolido fizeram outras prospecções e o que está construído lá hoje é isso aí um grande jardim desculpa e aqui um arquiteto que se propôs o tempo inteiro sendo um construction que é o Frank Purini desenhava desenhava e publicava quase como arte arquitetura usando os elementos de arquitetura e transformando em ilustrações ele fez algumas exposições publicou vários livros ele e a mulher dele é o eterno no construction e entrando em último item aqui que eu chamei de arquitetura prospectivas arquitetura prospectiva na década de 60 o mundo achava que ia se explodir de gente claro que ainda não explodiu mas vai uma hora ser de cuidar dessa pandemia mas as coisas mais impressionantes dessa época foram os estudos para a Bahia de Tóquio os megas projetos como esse aí esse aqui para poder botar um banho de gente que acabou não vindo também nessa perspectiva você tem cidades ou plataformas especiais simulações humanas começa aí simulações com finalidade de checar proposta legislativa então o cara faz o plano diretor antes de entregar o plano diretor ou uma lei de uso do solo aplica ela simula ela a partir dos crescimentos propostos e tudo mais reconstruição de antigos habitats que nós já tínhamos falado e aí a gente vai por exemplo ver Gotan City aqui totalmente construída virtualmente mas usando algumas imagens de Shin Takanatsu que é um arquiteto japonês maluquete faz esses projetos meio máquinas e finalmente né esses 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 grandes filmes como os os dois Blade Runner e vários outros que usa dessa palavra estão um pouquinho na moda aí agora também mas que na verdade é esperado situações parecidas então essas prospecções das realidades futuras distópicas estão bem representadas aí com esses grandes ilustradores de arquiteturas como essas que a gente está normalmente acostumado bem filmes games isso tudo é arquitetura vista através de um banco de dados não é arquitetura vista através de algo construído aí são os Blade Runner e aqui só para lembrar tem um filme do Jacques Satie onde ele acho que a Tempos Modernos ele mostra um escritório do futuro onde cada um trabalha na sua celinha mas parecia que esse filme já reportava sobre uma realidade que hoje é bastante comum que são esses grandes isolamentos sociais essas caixas onde se enfia pessoas por aí e pronto acabou né então o que que acontece desaparece a metalinguagem e surge o virtual encurtando e relativando o espaço e o tempo e essa instantaneidade traz a essa percepção uma intimidade entre real e fictício mas atualizando vamos atualizar vamos chegar vamos trazer um pouco aqui para hoje nesses tempos de pandemias e governos fascistas genocidas recentemente eu vi uma reportagem sobre uma obra de um fotógrafo que está fazendo uma exposição na Casa de Arquitetura em Portugal onde ele inventou vou dizer assim um conceito que se chama arquigrafia arquigrafia vamos ver se eu consigo explicar mais uma vez o que é arquigrafia ele fotografa uma obra de um arquiteto uma obra conhecida normalmente naquele momento com aquele sol através de coisas que transportam a arquitetura no encontro das ficções que inventam é um tributo ao arquiteto e as relações que sua obra estabelece com a luz com os corpos e com o passar do tempo as coradoras dizem um encontro entre uma arquitetura que nasce do seu lugar e circunstância e um instrumento de conhecimento que não manipula o que quer ver e pelo contrário devolve o que não previmos e não sabíamos ver então o que é isso é um cara que está registrando a arquitetura num momento único visto por uma pessoa única com uma ferramenta única nós nunca vamos ver isso da mesma forma se a gente for lá então esse tipo de guarda dessa desinformação a partir desse olhar me sugere um tipo também de abordagem para uma construção não construção não para um objeto não construído você abordar de tal forma esse objeto com tantos dados X que você possa ter um momento único que não é percebido a não ser a partir dessa sua própria manipulação mas isso pode chegar a algumas situações bastante complicadas porque mais para frente eu vi uma outra reportagem onde existia uma pergunta capriciosa que era o seguinte o que é tecnologia NFT e o que significa isso para a profissão para a arquitetura NFT eu fui lá para saber o que era traduzindo para o português são tokens não fungíveis o que é tokens não fungíveis é quando você fica proprietário de uma imagem virtual única ela a partir de um de uma tecnologia que eles chamam de blockchain não pode ser copiada ela é única como se fosse uma obra de um artista assinado 1 1 então e logo depois aparece uma pergunta para si mas se eu desenhar uma casa virtual você compraria essa casa é ao menos uma imagem e você pode ver quantas vezes quiser mas não pode utilizar pois é o que aconteceu foi isso aí esse cara aí ó é um artista de 3D ele chama Alex Cristóvão ele vendeu essas imagens renderizadas aí algumas essa é uma essa é outra por 340 mil dólares diz a reportagem e um outro criou móveis virtuais e o outro chama Andreas Reising 29 anos criou móveis virtuais é foi esses móveis foram colocados à venda numa galeria que é especializada em arquivos digitais e foi vendido por meio bilhão de dólares e aí o que que isso significa significa que é o virtual expandir o real é ampliar acrescentar e visualizar e olhar e relatar o momento para sempre único então nós vamos ficar aqui perguntando o tempo inteiro o que que é real ou virtual existe inclusive um concursinho que aparece nesses programas aí o cara mostra um punhado de renda e aí pergunta você acha que isso aqui é verdade ou mentira o cara fala assim o negócio é o seguinte você que tem um escritório de arquitetura passa a caprichar mais dos desenhos porque se o seu projeto não for pra frente provavelmente os desenhos vão ter um valor que pague o seu trabalho aí diz ainda essa reportagem em uma profissão que procura constantemente redefinir seus significados a chegada dos NFTs promete grandes mudanças para o futuro da arquitetura sendo a transformação de ambientes virtuais em mercadoria mais grave delas quer dizer preocupa-se o relator é ao mesmo tempo então que essas ferramentas se ampliam o seu uso melhor a sua qualidade e praticamente se transforma em realidade virtual o arquiteto passa a ter cuidado porque isso aí pode passar na frente da profissão dele de acordo com o cara aqui por exemplo hoje trabalho no meu escritório quer dizer trabalho em casa aqui são os móveis do Andrei Andres esse móvel inclusive tem um gif que ele enche vazio mas aqui trabalha é um arquiteto que no ano passado formou na PUC Minas aqui que o seu trabalho final foi um laboratório em casa em Marte feito por um plotter 3D que imprime protocélulas metabólicas reagentes ao ser humano o que é protocélulas metabólicas? você vai plotando o espaço e a partir do momento que você necessita esse espaço estimula um tipo de crescimento lá vem o plotter e aproveita dessas células e vai criando novos espaços é um troço aqui que imprime protocélulas metabólicas reagentes com o ser humano criando ou suprimindo os espaços necessários a cada tempo então não só cria mas também suprime quer dizer uma arquitetura em total transformação você nunca vai vê-la pronta quer dizer você vai ver pronta só em alguns momentos ela só pode ser registrada em momentos em relatos não é? não é finalizada e também aqui é o projeto então a forma como é que desce como é que fica como é que chega os plotters os tipos de plotters os plotters tem aranha que a quantidade de cabeça é para baixo e tal e aí as células vão entrando e vão se construindo aí a partir das demandas dos dos humanos que vão chegando isso aí é só uma simulação de um tipo de apropriação que houve aí para poder mostrar um dos momentos que essa criatura pode chegar e a outra que aconteceu agora é um projeto de uma cidade em Marte abrigada 250 mil pessoas cidade nuva a matéria diz o seguinte é até engraçado por causa da matéria ele fala o seguinte uma passagem para a Marte hoje está custando em torno de 300 mil dólares incluindo viagem de ida uma unidade residencial de 25 a 35 metros acesso total às instalações serviço de suporte de vida alimentação e um contrato de trabalho com tarefas atribuídas pela cidade e de ida nunca mais vai saber nada dessa coisa não só pelos relatos por enquanto é apenas virtual mas pode ser que um dia venha a ser real mas nós nunca vamos lá é difícil vai ser difícil ir a Marte pelo menos com a maior parte das pessoas só saberemos dela por relatos como sabemos das arquiteturas que não mais existem das prospectivas e das não construídas o que vemos então é que a arquitetura é na verdade fruto de um exaustivo processo intelectual e sendo assim como demonstramos ela permite ser intelectualizada de tal forma que o projeto concebido e a obra passa a ter valores próprios ou seja a definição intelectual da obra define uma obra em si podendo a arquitetura agora ficar apenas nas telas e se assim for ficar nas telas sem constrangimentos que tinha antes basicamente eu terminaria aqui mas eu gostaria de se os professores pudessem é pode continuar mostrar um projeto que é um projeto muito simples que não usa todas essas ferramentas mas que envolveu vários arquitetos que nunca foi construído e ganhou todos os prêmios e todos os valores foi publicado em vários lugares é um projeto de sensações que foi devisado por Jorge Ardi e a sua esposa Helena Lenda a gente chamou vários arquitetos para fazer várias interpretações sobre chalés de montanha que circulavam uma espécie de uma tábua indígena proposta pelo Crenac aqui tinha um projeto da sede administrativa na escultura da milca habitável e aí tinha projetos Cid Horta João Diniz Éolo Jô Altino Marisa Sérgio Bernardes e uma gama e eu fiz esse aqui esse projeto como era um projeto para ser construído talvez mas a princípio não construído ele foi lido inclusive por vários críticos as bienais e um nosso crítico de plantão o querido Cacá Brandão com o seguinte texto a interdisciplinidade buscada entre arquitetos e artista na elaboração dos projetos não se legitima apenas por diluir os limites que nos obrigaram a especialização e o corporativismo geral da cultura profissional de nosso século ela também desloca a curiosidade do produto final apresentado para a viabilidade e dinamismo do processo em que se gera esse produto e sobretudo permite especular sobre a origem e o significado das artes da arquitetura hoje quer dizer um dos das questões que a gente coloca para o novo constrúcio foi essa especulação o projeto sensações é uma negação à anestesia presente na arquitetura convencional burocrática utilitária e dogmatizada isso aí é a nossa quebra de paradigma ela diz não ao caráter geral tomado pela arquitetura do século XX lugar sem sabor e sem cor como as cidades que habitamos daí se depreende o sim do projeto ele afirma a busca de uma nova função para a arquitetura onde mais que o espaço e beleza evoca-se tempo e expressividade ele entrelaça a estética com a ética a síntese da arte com a antítese da vida as cabanas apresentadas fazem-nos imaginar cabanas entre aços pessoais em devaneios que mesmo não construídas realizam o ser da arquitetura empigrafada por Boulé elas recuperam-nos recuperam-nos o ser do desejo e da imaginação que perseguimos em cada um de nós pois é essa é a função também do novo constrúcio aqui eu fui atrás do inferno de Bosch para ter uma expiração em cima dessa expiração desenhei a minha versão do chalé de montanha que é essa construção acima das árvores do cerrado que tem uma altura em torno de 3 metros e pouquinho é uma espécie de um útero de inox depois isso foi transformado num 3D e em cima disso aí exposto depois nós tivemos a seguinte consideração depois de sensações os clientes nunca mais serão os mesmos não foi construído mas nem por isso deixou de existir plof pum Silvio muito obrigado pela sua belíssima palestra em especial essa essa casa da montanha que nos mostra né o ineditismo assim o o transcendental eu vou abrir agora rapidamente para perguntas né já tem uma pergunta aqui que foi feita anteriormente do Vitor Pinheiro ele pergunta se o nome do livro que você menciona chama-se Terra da Cor o do Charles Blanc ele coloca só essa pergunta aqui os participantes que quiserem fazer perguntas poderão fazê-las diretamente pelo pela parte aí de comens deixa eu só achar aqui mas acho que não é Terra da Cor não acho que é Teoria da Cor Teoria da Cor Vitor Pinheiro o livro é Teoria da Cor Teoria da Cor Teoria da Cor eu não consigo escrever para o Vitor apenas responder diga primeiro quero pedir um pouco desculpa eu detesto palestra lida mas como eu tinha que citar algumas pessoas eu fiquei meio que tendo que ler e acabou que o ritmo não ficou do jeito que eu gosto mas espero que tenha para entender pelo menos o mote de forma geral depois eu disponibilizo esse texto aí quem quiser ler com mais eu vou passar para a Gisele vou só colocar no formato que não seja de leitura com pé de páginas e tudo mais bonitinho aí eu passo para ela e alguma coisa que possa ser depois de ajuda com as ilustrações eu passo para vocês vai sair publicado pelo NB coisa parecida não aqui já tem algumas coisas que acrescentei mas é tentando ver se a gente levanta um pouco isso aí para discutir isso sobre a ótica acadêmica também porque a academia é quem inventou essa história de conversar sobre arquitetura a partir da informação então está jogando a bola para o lado daí o que é que a gente retorna disso aí também pode ir no limbo quando você tiver quando você tiver esse material se você puder disponibilizar a gente cria um link compartilha com os alunos e com os professores vai ser muito bom tem uma pergunta da Laura Serqueira o que vai mudar em termos de espaço no pós-pandemia eu não sei eu acho que nada eu acho que nada eu acho que assim as mudanças que estão vindo por aí elas já são inerentes nós já estamos querendo morar em espaços com infraestrutura melhor em espaços menores nós já estamos discutindo transporte diferenciado menos CO2 nós estamos discutindo eu acho que é só uma continuação disso aí talvez a pandemia está servindo para a gente perceber que isso aí tem que ser acelerado que as cidades são os nossos espaços e nesses espaços nós temos que transformar com estrutura tal que a gente não fique pandêmicos quer dizer que a gente não esteja tão disponíveis e fragilizados para receber um vírus como esse que domina todos os nossos espaços acho que nós temos que continuar e cada vez mais rápido produzir espaços que sejam condizentes com a nossa vida sem esse consumo desenfreado sem espaços tão diferenciados entre pobres e ricos sem a diferenciação também de ocupações quer dizer que a cidade seja uma cidade para a qual foi criada onde a mistura de todas as raças e credos seja a mais agradável possível então acho que é continuar os espaços não sei eu acho que eu vou voltar aos botecos espero que eles estejam iguaizinhos quando eu deixei eles antes da pandemia é claro tem gente estudando isso aí mas eu acho que continuar vai ser ótimo melhorar tudo vai ser ótimo Silvio tem uma pergunta aqui da Gabriela Martins eu estou lendo exatamente como está colocado o que o senhor acredita seria importante para nós que estamos começando o mercado de trabalho inserir nossas ideias e conceitos eu primeiro eu já falei que para mim a coisa mais abstrata que existe na arquitetura isso é o mercado de trabalho o que é mercado de trabalho é arquitetura é o distrital do Cruzeiro realmente eu não sei sabe porque quem forma hoje que mercado que ele quer o mercado do tamanho dele eu já falei que quem formou ontem é o zero absoluto não é estudante mais não é arquiteto ainda então arquiteto é uma profissão cumulativa esse mercado se é que ele existe vai ser conquistado a partir das suas experiências e das suas relações e dos seus conjuntos de parcerias e oportunidades que vão aparecendo quando falo mercado eu sempre fico lembrando que acho será que é o mercado imobiliário imobiliário é o único que eu vejo que tem um nome assim e eu não acho que é o único lugar de você trabalhar arquitetura não mercado imobiliário é um dos tipos de clientes que eu falei lá que é simplesmente resultado de uma estatística cruel ideias e conceitos sempre inserir sempre se elas forem realmente ideias e conceitos eu acho que isso é fundamental ensinar e conversar com o cliente o passo que ele pode dar à frente junto com você é fundamental esquece o mercado de trabalho olha o seu espaço de atuação independente se isso aí vai gerar só dinheiro ou não mercado pra mim tem a palavra dinheiro muito envolvido e nem sempre a arquitetura é a grande produtora financeira a partir de certas ideias não mas tudo bem preocupa aí mas preocupa mais com as ideias e conceitos porque você acha que você vai ser mais feliz ok vamos ver se teremos mais o Vitor Pinheiro agradece enquanto a gente aguarda aqui alguma outra pergunta fique à vontade pra fazer comentários a Gisele pra fazer a sua nova participação eu acho que talvez o Numa Construz seja a minha atual profissão antigamente você projetava cem construia trinta hoje você projeta cinquenta e constrói dois diminui muito a quantidade de material que vai sendo gerado é claro que isso aí nada se perde por exemplo se eu projetei uma beira de uma lagoa igual você colocou aí essa está sendo construída em outra época tudo que eu fiz lá e não foi construído e que foi um bom conceito e eu posso ter aproveitado foi aproveitado nessa lagoa agora então todo esse conjunto de informações que eu tenho gerada por mim ou gerada por todos os outros que estão por aí a partir dessas informações que eu contei que são possíveis de ser acionadas que são essas imagens midiáticas todas quer dizer tudo que está na mídia por aí é claro que a gente tem que aproveitar dessas informações e dar um passo à frente a gente está sempre então aprendendo então hoje você liga a tela você tem uma enxurrada de informação sobre o que está sendo feito na arquitetura naquele momento inclusive alguns alguns vídeos de timelapse assim para você ver rapidinho como que foi montada aquela estrutura como que ela gerou quantificações que ela fez no entorno o que gerou depois de paedagios isso você consegue com uma rapidez fantástica muitas vezes em tempo real como dizia o Franco Montanari tempo real que é uma das coisas mais fantásticas a cidade mesmo em alguns lugares ela está toda digitalizada e cada coisa que vai ser retirada e construída ali já vão saindo aqueles pontos todos ali e você vai dominando todos esses aspectos para onde está sendo conduzido as verticalizações está dentro dos planos e tal então isso é genial por um lado pode ser cruel por outro porque pode estar na mão do Google o Google pode estar forçando as cidades a irem para onde elas querem isso é um perigo quando não vai na mão de outros desses grandes que estão por aí Silvio tem aí uma pergunta do João Diniz a prática do no construction depende da prática do pensamento sobre o que pode ser aliado à manipulação da ferramenta adequada de representação como você vê esse paralelismo claro o que pode ser sempre vai ser a base do pensamento no construction eu acho que eventualmente como eu já fiz isso também eu usei o entre as o novo construction para prospectar por exemplo a nova legislação eu peguei dois lotes que estavam aqui na minha frente e tentei fazer ali um projeto dentro da nova legislação para ver como que é que eu se portava dentro da informação que eu não tinha ainda testado então é o que pode ser claro é a finalização mas também o no construction simplesmente como prospecção eu acho que é não é só uma ferramenta adequada à representação é a prospecção há simulações onde você pode tirar dali práticas para o que vira o que pode ser então eu acho que essa função de usar a ferramenta em momento nenhum está se pretendendo aqui trocar a arquitetura como foi feito naquele finalzinho que eu falei trocar a arquitetura a ser construída por uma arquitetura que não construiu o princípio não é isso é usado de uma ferramenta tão poderosa para que a arquitetura que não foram construídas ou que só vão ser prospectivas prospectivas é possam ter também o direito a uso dessas informações então acho que o que eu gostaria de que fosse compreendido é que essa ferramenta não é só para uma questão ela tem vários outros usos e esses outros usos muitas vezes não são não tem por finalidade ser 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 construído não sei se é isso que você me perguntou mas eu acho que não chega a ser um paralelismo são coisas diferentes não construiu enquanto prospecção é uma coisa não construiu enquanto reavaliação de um ambiente que foi demolido é outra também agora o que pode vir a ser quer dizer o que pode vir a ser construído isso é o que eu estou entendendo é uma realidade diferente e não faz parte da nossa quebra de paradigma aqui ok pode retomar desculpa a sua mala anterior se você quiser não sei se eu te interrompi 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 dessas plataformas dessas plataformas trinhardes e companhia limitada e vamos em frente vamos discutindo outras coisas a arquitetura precisa de todas essas discussões para não parar a arquitetura é um dos motores do nosso pensamento como pessoa como ser urbano acho que a gente tem que estar muito atento a que ela não se debande para caminhos simplesmente de execuções simples e sem esses questionamentos culturais e de prospecções futuras e de um pensamento mais social então acho que tem que estar sempre atento a escola faz um pouco de trabalho em cima disso mas depois que o pessoal sai daí também vai bem antenadinho não fica pensando só em mercado de trabalho e não é nada disso mas vamos lá Silvio tem uma pergunta da Júlia Costa partindo do ponto que o nosso planeta terra é imenso e temos muita coisa para melhorar e construir por aqui qual a sua crítica em relação a essas propostas de habitações em outros planetas deve estar aparecendo na sua tela aí também tá é duas coisas primeiro que eu acho que nós não temos que construir tanta coisa mais já existe inclusive bons movimentos em relação a o que nós precisamos revitalizar muito mais do que construir pelo exército tem mais construções que eu preciso por exemplo tem 70 mil apartamentos fechados só como especulação então o centro está todo desabitado mas tudo bem nós vamos continuar construindo parece que sem berete a nossa civilização né desculpa porque ela ela continua a pergunta da seguinte forma você acha que é uma arquitetura que poderia estar assumindo um caráter segregacionista ou mais experimental mas volta naquela antes só para me fechar aquele pedaço eu volto aí tá quer que eu repete aí ó sua crítica em relação a proposta de habitações por aí então essas coisas de habitações das planetas acho que são prospecções né essa coisa de vai mudar pra lá isso aí é uma coisa que eu não vejo principalmente no planeta como Marte uma coisa tão idiota morar lá né que eu preferia consertar aqui né mas você pode por exemplo sair daí situações por exemplo de controle de energia renovável como saiu por exemplo das viagens de lua das viagens por aí micro-ondas acompanhar de outras questões novos materiais e coisas assim pode sair por exemplo de consenso como lá nós temos um clima tão terrível e a falta de água tão complicada existe várias abordagens para que esse problema seja resolvido lá senão não vai terem jeito né então isso aqui quem sabe isso aí já é um desenvolvimento de uma ferramenta que na verdade a utilização dela vai ser por aqui eu acho que é uma grande prospecção científica não acredito que isso aí seja um êxodo que os homens vão um dia sair todos de foguete daqui não dá pra lá mas deve ser uns 10 por isso que eu falo que se existir alguma coisa lá vai ser de relato você viu o robôzinho lá tentando bater uma foto que tragédia menos 90 graus temperatura não sei o que não é lugar pra morar muda pra lua então vai pertinho e põe uma ponte sei lá mas volta na segunda parte você acha que a arquitetura poderia estar assumindo o caráter segregacionista ou mais experimental esse é o nosso mundo a arquitetura constrói em tese para os ricos é segregacionista se está faltando casa pra tanta gente alguma coisa está segregando mas eu acho que não é a arquitetura que é culpada disso acho que a arquitetura se forcionada pra poder resolver essas questões a partir da sua abordagem ela vai dar respostas ela não está sendo chamada porque ninguém está querendo resolver isso esses governos todos ninguém está querendo resolver isso já dava pra resolver nossos problemas habitacionais há muito tempo já dava pra resolver nossos problemas nem fome até fome nós estamos passando nossos problemas de comida não estão conseguindo resolver então isso é um problema do agrobusiness que está segregacionando prefere dar comida para as vacas chinesas do que para a gente aqui não isso é uma condição de uma sociedade vagabunda sabe que acha que o país é uma grande empresa que tem que produzir e render o país e esse dinheiro todo que está indo para certos lugares é nosso agora a arquitetura experimental sempre vai ter que existir porque o Galo está falando novos materiais menos gastos nós somos o lixeiro do mundo 40% do lixo não reciclado está por aí gerado pelo mercado imobiliário então o que nós temos é que experimentar novos materiais uma arquitetura que seja dirigida para o seu lugar que aproveite o clima que aproveite essas novas formas de abordagem energética e é isso sabe não é uma questão só de uma cartilha que agora não tem telhado agora é branco com vidro verde não é nada disso isso é isso é coisa de mercado para vender a moda faz isso esse ano o conceito vai ser têxtil aí todo mundo tem que vender a roupa que não era têxtil porque o ano passado o conceito era vegetal e agora é palha seca então você tem que vender as roupas para comprar as palhas secas tem que ter tudo de alguma forma para um certo nicho da sociedade faz isso também você vende o sofá que era foi o puto do sofá agora que é isso então agora o caráter experimental da arquitetura sempre vai ter que existir e isso aí vai gerar pesquisas materiais vai gerar pesquisa em forma de construir menos poluente vai gerar pesquisa em forma de recuperar arquiteturas degradadas e isso aí a gente só consegue experimentando testando acho que não sei se é por aí que você estava perguntando agora esses caráteres segregacionistas isso é da sociedade não é da arquitetura claro que quando eu faço um prédio muito chique ele já nasce segregacionista porque foi feito para alguém que tem muito dinheiro então mas não é um problema da arquitetura nem um problema do arquiteto é um problema de uma sociedade que trabalha dessa forma que considera os grupos dessa forma então nós não vamos resolver problema social enquanto a equidência enquanto cidadão eu acho que fácil assim que nós vamos conseguir resolver problema social Silvio tem um participante aqui que o chama de honoris causa e tem o agradecimento aqui do Vitor da Gabriela Larissa falando que foi ótimo e tem mais uma uma pergunta aqui o Augusto Augusto ex pergunta está aí na tela gostaria de perguntar o top 3 de livros sobre arquitetura que todos os arquitetos devem ler a Júlia Costa acabou de agradecer se você só ler três livros ou se você só ler só esses top você está frito eu acho que é o seguinte começa com história em quadrinho lê tudo cara deixa para ler arquitetura no final lê tudo primeiro saiba tudo sobre a vida saiba tudo sobre o lazer saiba tudo sobre diversão saiba tudo sobre as pessoas sobre o amor depois lê arquitetura fica fácil fazer arquitetura depois que você souber isso por isso que as pessoas falam que arquiteto começa a fazer arquitetura depois dos 40 50 anos porque ele incorpora no seu no seu hall de conhecimentos um negócio que chama o maior conhecimento sobre a vida então se der para você acelerar esse processo não ter que esperar 50 anos aí depois você lê esses três livros aí aí você pode escolher porque a arquitetura vai chegar fácil para você porque você tem um domínio do que é ser cidadão ser social como você vai se relacionar com o mundo agora eu gostei muito de ter livro por exemplo o livro do Assafati não que eu acho que ele seja um toque mas para mim naquele momento ele serviu muito porque eu passei a pesquisar sobre arquitetura de terra depois teve uma exposição em Paris que rodou o mundo inteiro arquitetura de terra conheci outras arquiteturas principalmente na África feito com terra e graveto que são de uma qualidade fantástica e falei o seguinte para fazer uma boa arquitetura eu não preciso saber nada de alucobond de alumínio não sei o que eu preciso saber de arquitetura se ela vai ser feita de terra e graveto se ela vai ser feita de vidros e alumínios e outro tipo de material ou fibra de carbono também tem que ser arquitetura então acho que começa com a Asafati que você vai gostar arquitetura para os pobres que aí responde a questão segregacionista e responde também essa coisa do top ele vai te gerar outros livros você vai ver que a partir de um desses aí você tem uma cadeia que parece que vai te empurrando para ela e vai criando essa malha essa malha que é o nosso mundo hoje você entra em um desses sites quando você sai lá na frente você andou por uns 10 ou 15 o livro também faz isso começa por ele construindo para os pobres a Asafati tem uns agradecimentos aqui umas participações assim interessantes mas antes da gente finalizar que eu não estou finalizando eu queria agradecer a participação de todos que estiveram aqui assistindo a palestra do Silvio e aí eu coloco aqui Bruna Lazzarotto dizendo assim muito ótimo Rebeca Vilela excelente palestra comemorações honestas e realistas sou estudante de psicologia na FUMEC aprendi muito aqui acho que tem uma participação assim muito interessante também essa a Rebeca né da psicologia a Bruna do direito e Val Castro a Valdirene obrigado pelos conhecimentos compartilhados aí eu que agradeço assim botar o no Construx na praça de novo é bom pois é eu acho que faltam apenas dois minutos né a gente não está com relógio cronometrado mas assim no na parte assim do cumprimento do que foi estabelecido né aí Gisele se você quiser comentar alguma coisa eu mais uma vez eu agradeço muito a sua participação o que eu disse aos alunos né nós estamos trazendo aqui com toda a sinceridade o que há de melhor para a gente conversar sobre arquitetura e é isso que eu presenciei aqui mais uma vez então meu muito obrigado em nome da diretoria da FEA na pessoa do professor Eduardo Mesquita da reitoria dessa coordenação das Gisele dos professores fica mais uma vez aqui o meu muito obrigado Gisele quiser comentar algo eu quero agradecer e reafirmar as palavras da Rebeca aqui a psicologia e aqui a matemática eu também aprendi muito e toda vez é assim mas hoje especialmente foi um convite a reflexão instiga a nossa criatividade a sair do que está construído poderá ser construído ou não será construído nos dotar assim desse grau de liberdade de pensamento reflexão ideias muito bom muito obrigado né Rebeca pois bem Silvio você quer já você já falou assim o suficiente para nos cutucar né para nos colocar com essa reflexão com essa com esse incômodo positivo sobre o que está aí quer fazer as suas considerações finais Gabriela Cambrai que apareceu agora muito obrigado foi muito bom vou agradecer de novo a turma que estava aí desculpe aí se falei muita bobagem mas é desse jeito que a gente conversa né trocando essas outras perguntas me fazem acrescentar talvez no texto algumas questões é aguentar uma hora e pouco de cascata não é fácil então tem que fazer com que ela valha alguma coisa principalmente não é tão longe assim mas eu fico muito satisfeito principalmente por em 2021 em plena pandemia eu estou aqui de novo conversando sobre uma realidade que é minha né onde eu tenho ferramentas para pensar eu já falei que eu posso não ter serviço mas trabalho eu tenho muito é e de posse dessas ferramentas eu posso estar simplesmente aqui é é estudando por exemplo como que eu posso melhorar o trânsito do bairro Santo Antônio simplesmente por meu bel prazer né e mais pra frente eu poder utilizar isso aí não só como palestra mas participando de um evento coisa assim então eu acho que é isso sabe é igual um exercício físico você tem que estar sempre trabalhando e exercitando pra que você possa estar de posse de todas as informações possíveis quando você sentar você não tem que ficar indo atrás e voltando você simplesmente parte dali e elabora aí algum tipo de pesquisa ou pensamento ou mesmo um trabalho que tenha por finalidade ser construído se não foi que seja um bom novo construction eu agradeço a todos os alunos que estiveram aqui presentes aos professores que estiveram aqui presentes aos demais que estão aqui estão aqui assistindo Gisele meu muito obrigado Silvio meu muito obrigado por você ter se disponibilizado a estar aqui muito obrigado mesmo desejo bom dia a todos um ótimo final de semana bom dia